Daruai Tatebaifarai Ei, lá durugana, ena manhau a nasi Venha da lãsima e caí Da tabaló e ginata, rezone e rezone 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 e rezone Da tabaló e ginata, rezone e rezone Da tabaló e ginata, rezone e rezone Da tabaló e ginata, rezone e rezone e rezone e rezone Da tabaló e ginata, rezone e rezone e rezone Da tabaló e ginata, rezone e rezone e rezone Da tabaló e ginata, rezone e 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 rezone Obrigado.